A giripoca vai piar, segura na cadeira que aqui você não dorme Calha no cu na cobrança, que golaço! O gol! Me deixa sem voz, calha no cu Salve, salve galera, aqui quem fala é o melhor bem do canal JVPZ FIFA Você está nessa Master Liga maravilhosa aqui no 15º episódio aqui no PES 2017 pelo Playstation 4 Aqui com o Mônaco, então no último episódio vocês conferiram que o mercado de transferências fechou O nosso time já está completinho para a segunda temporada Se você não viu, vamos mostrar como que está a seleção No gol, Perim, na zaga, Rougani, Rudiger Lateral direito, Fabinho, lateral esquerdo, o Guerreiro MLG, por enquanto, o Los Celso não está definido O Rabiot e meio armador, o James Rodrigues Na frente, o Álvaro Morata, Bernardo Silva e o Mbappé Beleza? Então já vamos dar um salve aqui para a galera rapidinho, rapidinho Para não consumir muito tempo Beleza? Um salve aí para o Vitor Alves, CR7 Gamer Underground Tamo junto Nelson Jackson Direto da Angola, né? Não lembro, mas acho que é direto da Angola mesmo Tamo junto, sempre está por aí Jackson Lima, sempre por aí também Muito obrigado O João Vitor Tamo junto Matheus de Paulo Tamo junto Caio Gomes O Alme, está sempre por aí O Nina Nanias, também está sempre por aí Vinícius Siqueira Daniel Ferreira, também Sempre comentando, dando like Michael Douglas, também João Vitor, de novo Tamo junto Vinícius Games Dias, tamo junto Gleidson Inácio, tamo junto Bruno Leal, Rodrigo Lima Ebert Gomes, sempre por aí também comentando Falou que não foi uma boa contratação O Rames Porque na Master League dele O Rames não foi muito bem E é assim, colocando o Los Celso de MLG Eu vou queimar ele Mas vamos ver como que vai funcionar Que às vezes funciona, né? Mas eu acho difícil mesmo Porque o Los Celso não tem Porto físico pra MLG Ele é bem franzino, assim Pra MLG a gente tem que ser o cara mais troncudinho É, um salve aí Marcelo Alves, Rodrigo Lima Evaldo Silva O Eri Gamer E o Michael Douglas Vamos pro episódio aqui, galera? O Bruno Leal falou pra fortalecer mais a zaga, né? Mas eu acho que a nossa zaga tá muito boa Com o Rudiger e o Rugani O Vitor Alves falou que O Rico é muito mais goleiro que o Perim, né? Vamos ver se Se o Perim vai sair bem Vamos esperar Espero que sim, né? O João Vitor falou que era pra eu ter olhado Os jogadores de fim de contrato Mas acho que a gente fez boas contratações E na Nanias O Mônaco não é mais um time Sim, o Marcelo Me deixa sem voz, mano Eu vou ficar sem voz totalmente Aqui no segundo Na segunda parte desse ano aí Da Master Liga Obrigado, Matheus Elogiando a minha narração Tamo junto O João Vitor É, eu vou fazer isso então Vou colocar dois armadores ali E o Rabiot como volante fixo ali atrás Eu acho que eu vou fazer isso mesmo E o Nelson Jackson falando aí que O nosso A nossa Master Liga é a melhor do Youtuber Muito obrigado Você sabe que aqui você não dorme, né? Nelson Jackson Vamos junto Vamos colocar aqui então já Dois armadores E o Rames já tá com a setinha pra Já tá em choque, Rames O Rames voltou aqui pro Pro Mônaco, né? O Rames que já era jogador do Mônaco O Rabiot, não Vou pôr o MLG aqui Beleza Vai ficar Eita que o time tá ofensivo demais Vou mostrar aqui, galera Pra vocês o calendário Aí, ó Rapidinho Vamos pegar o Saint-Etienne Tá na sexta colocação Um time bom, hein? Depois vai pegar o Pé Nada mais, nada menos Que o PSG Que tá na segunda colocação A gente tá na terceira E o Nantes tá na nona Então esse episódio é complicado Mas é chave Um episódio chave Pra gente Sair bem na competição Vou mostrar aqui pra vocês A chave A chave não A classificação do nosso Campeão Ah, não A gente tá em quarto O Caen tá em terceiro Esse episódio vai ser chave Então a gente Tem que ganhar do PSG E de preferência Também ganhar do Saint-Etienne Então Vamos pro que interessa Aqui, galera Aqui as negociações Que falharam, né? Vamos pro que interessa Aqui Aí, galera O Rames Ele tá com a setinha Pra baixo Então acho que ele não vai Desempenhar um bom futebol Porém, vamos deixar Acho que eu não vou pôr ele não, hein? Acho que eu vou queimar Já a estreia dele Eu vou colocar Vou fazer o seguinte Vou pôr o João Moutinho E vou voltar A tática que tava O João Moutinho Aqui também De MLG Porque o Rames Ele tá com aquela setinha Laranja E ele não vai desempenhar Um bom futebol, galera Então não adianta nada Pôr ele ali Vamos pôr o Lo Celso Que ele tá em boa fase Aqui por enquanto, né? Beleza? O Rames vai ficar ali Qualquer coisa No segundo tempo ele entra Então Vamos pro que interessa Aí, campeonato francês Estádio novo Triunfo Saint-Etienne Mônaco Jogo complicado Olha a estreia Moratão O Morata Jogador espanhol Camisa nova Já chegou de titular, hein, Morata? É pra representar, meu filho Vamos pro que interessa Que é bolar Rolando Aqui no campeonato francês Mônaco E Saint-Etienne Aqui O Saint-Etienne Já começa com aquela jogada, né? Padrão da Konami Algo ridículo Que eu acho Mas vamos que vamos Já vem o cruzamento O Rougani bem posicionado Guerreiro Primeira vez que ele toca na bola Vamos sentir no jogador Pra ver como que ele é Ele vai levando Ninguém para o menininho Passou ali o João Moutinho O Rafael Guerreiro Já passou O João Moutinho Enfiou nele Afasta ali O zagueirão O Rougani O Rougani falhou Vem o cruzamento Passa Que passa Ali do lado do gol Mas já estava em posição de pé Então traz o sabonete Que ele está na banheira O Pogba O Pogba subiu Sobrou para o Morata Menininho Menininho Jogou ali na direita Para o Bernardo Silva Fabinho na bola Fez o cruzamento Morata Ruffier Mas traz o sabonete Que o Morata Está na banheira Ele finalizou em cima Do Ruffier Ruffier foi bem demais Só que já estava Impedido Na frente Ramon Uma Rougani Na marcação Bem demais Rougani Está jogando com Fim De primeiro tempo Santitiene 0 Mônaco 0 Aí o nome da partida Ruffier Bola rolando Aqui no segundo tempo Mônaco 0 Santitiene 0 Rabiou Já jogou ali Pulou Celso Olha Olha como esse moleque joga Meu Eu estou impressionado Morata Fez a batida Para fora Esse Lo Celso Eu estou impressionado Com a qualidade Desse menininho Ele jogou na frente Para o Moratão Ali ele puxou Fez a batida forte Mas foi para fora Lo Celso Ele arma Ele defende Esse menino É um craque Lo Celso Jogou na frente Para o Morata Atrás Bernardo Silva Na frente Para o Lo Celso Ele vai fazer o corte Vai sair um golaço Meu Deus O goleirão Salvo O zagueirão Salvou Meu Eu estou impressionado Com o futebol Desse menininho Lo Celso Esse cara Não pode sair Nunca do time Rabiou Vem na pressão Aqui o Mônaco Chama o seu Polícia Aqui está chegando A hora da giripoca Pia foi falta Ali no Rudiger Jogo injusto Jogo injusto Jogamos muito melhor Que os caras Fim De jogo Sancti Etienne 0 Mônaco O Mônaco 0 O Celso Jogou muito Ruffier Como vocês viram Defendeu demais Jogo injusto Não era para ser 0x0 PSG Passou o carro Ali em cima Do Nancy E o Lyon Venceu o Bordeaux Meu Deus Distanciamos ainda mais Da liderança Não Mas a última partida Vocês viram Ruffier salvou Agora é o jogo PSG Contra Mônaco No campeonato francês Tem que ficar ligado Mônaco Rabiot já Espanou Ali O lado é o contrário Só avisando O time do Mônaco Vai rodando Rodando Roda Roda Jequiti Aqui em Mônaco O Los Celso Recebeu O Ramos Rodrigues Tem que chamar Responsabilidade Ramos Jogou na frente Para o Los Celso Ele dominou Opa Professor Não foi pênalti Mandou seguir Caiu dentro da área Ali o Los Celso Recuperou Ali o Mussonda Vai levando o Mussonda Na velocidade Na ultrapassagem Do David Neres Para o gol O gol O David Neres É do time do Mônaco Bela jogada Bela jogada ali Do time do Mônaco Com o Mussonda Deixou Cara Para o David Neres Ele só mandou Para o fundo Do Barbante Vai buscar No fundo Do Barbante Areuja Me deixa O Los Celso Bom de bola Opa Falta nele Falta do Verratti Ali Sobrou um amarelinho Para ele Guerreiro Para o Mussonda Vertogen Na marcação dele Opa Professor Vai expulsar Vai expulsar O Vertogen Já tem o amarelo Chamou Para converter Vai chamar Para o bate-papo Da UOL Ah não Segundo amarelinho Vermelho Para ele Ele reclama Ali Mas você quer o que Meu filho Olha o carrinho Que você deu Criminoso O Mussonda Ia fazer o Roda-roda Jequiti Ali nele Só que Antes de tudo Ele foi derrubado Então foi Claro que foi Tem cinco minutos Um minuto De acréscimo De marinha Recuperou O Rames Rodrigues E fim De primeiro tempo O Moura com um PSG zero Último Quarenta e cinco Minutos aqui De jogo Segundo tempo Vamos que vamos A Giripoca Pior aqui no primeiro tempo Será que vai piar Aqui no segundo Maxwell Para Matuidi Na frente de marinha É perigoso O time do PSG Lucas Moura Ia fazer o cruzamento Para o Cavani Recuperou Para o Cavani O gol O Cavani É do time do PSG A gente bobeou A zaga ali Mateu cabeça O Cavani Estava lá Para aproveitar E empatar o jogo Vamos que vamos Mona Com um a um Cinquenta e três Minutos jogados Quem vem de trás É o Lo Celso Ele receber Vai fazer a batida O Lo Celso Suareuja Quase Quase o Lo Celso Faz um golaço Aqui Cavani ganhou Fugani Recuperou James Rodrigues Fez o lançamento Para o Gabriel Jesus Ele dominou É só fazer É só fazer O gol David Neres Tava lá Para aproveitar Me deixar sem voz David Neres O Mônaco Sai na frente Novamente Aqui No placar Dois a um Bateu cabeça O Gabriel Jesus Ali com o Areol Olha o lançamento Do Rames Gabriel Jesus Já dominou Na frente Quando ele fez A batida Bateu cabeça Com o Maxwell Ali Sobrou nos pés Do David Neres Ele mandou Para o fundo Do Barbante Vai buscar Lá no fundo Do Barbante Goleirão A giripoca Pior aqui O filho apanhou E a mãe não viu Aqui também Tiago Silva Vem aqui É dois a um Para o time do Mônaco Tem que Tem que ficar ligado Aqui Porque é perigoso O time do PSG Já vem Cavani Na ponta esquerda De Maria Na marcação Fabinho Ele fez o cruzamento Quem sobe Ô Rudiger Você quer me matar Do coração Meu filho Matuidi Cavani Maxwell Já acabar Hein professor Último minuto Gonçalo Guedes Cavani Matuidi Não pode deixar E é falta Falta Perigosa Aqui do time Do PSG Última É a última jogada Não pode tomar o gol Agora Cavani Vem batendo Gol direto Fez a batida Para fora E fim de jogo 2 a 1 Mônaco E PSG Graças a Deus Aí o Rabiot Jogou muito Sai brigando Ali O Thiago Silva Com o atacante Graças a Deus Ganhamos Vamos ver Como é que Fica a classificação David Neres Muito bem Dois golzinhos Importantíssimos Para a gente E o Lyon Ganhou A gente Venceu Diminuiu Para 8 pontos Do PSG Com esse time Contra o Nantes Último episódio Último jogo Do episódio Raimona Com o Nantes Estúdio Orione Campeonato Francês O que interessa É que a bola Rolando Aqui no campeonato Francês Mônaco e Nantes Rames Rodrigues Jogou ali Para o Morata Caiu o zagueiro O Morata Já vai fazer O primeiro Chegou a zaga Ali Do Nantes Para afastar E roda Roda Ó o Morata Vem aqui Com a bola Na direita Para o Fabinho Na frente O Morata Vai levar E vai fazer A batida O Morata Sobrou ali Colosselso Fez a batida Para o gol Spalma Ali o goleirão Colosselso Ele joga muito Esse menino Olha a bola Para o Morata O Morata Camisa número 9 Ele estava Ele estava todo Desengolçado Mas que bola Do Loselso Deixou na cara Do gol É só mandar Para o fundo Do barbante Está lá Está lá Está lá Está lá Gira E poca Piomi Deixa sem voz Morata Pela primeira Pela primeira Vez Abre o placar Aqui o time Do Mônaco Vamos atrás Os três pontos Vai buscar No fundo Do barbante Goleirão E fim De primeiro tempo Mônaco 1 Nantes De zero Saímos aí Na frente Do placar Bola Rolando Aqui no segundo Tempo Fintal Sérgio Oliveira Só que ele Chegou no bote Contra-ataque Aqui agora Do Nantes Laica Salah Rugani Na marcação Pegou ali O Rugani Falta ali Para o Nantes A última bola Ali vai ser Do Nantes Falta ainda Dois minutos Sérgio Oliveira Lançou Quem tira Tirou Rafael Guerreiro Loselso Gabriel Jesus Na frente Para o Loselso Recebeu O menininho Lançou Para o Ramos Rodrigues Afasta Fim De jogo Bom Resultado Aí o Mônaco Em cima Do Nantes 1x0 O golzinho Solitário Solitário Ali do Morata Vamos mostrar Só aqui A classificação O Lyon Perdeu Que bom Resultado Muito bom O PSG Ganhou E o Caim Perdeu A gente vai subir Para a terceira Colocação Então E diminuir Os pontos Para o Olimpique Lyonese Então a gente ainda Tem chance Na liderança De pegar a liderança 10 pontos É muito distante Só que dá Para chegar Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Vamos ver aqui Vamos ver aqui Olha Europa League Toulouse Na próxima partida E depois Amigo No próximo episódio Tem eles O Milan Mostrar aqui Para vocês Aqui Calendário Próximo jogo É contra o Toulouse E depois Vem eles Monaco E Milan Prepara o coração Que aqui Vai ser um jogaço Beleza galera Espero que vocês Tenham gostado Eu sou o Miller